A angústia da família durou exatos 16 dias, desde o dia em que a família comunicou à Polícia Civil do desaparecimento da Vanessa. A irmã acabou confirmando que o celular e alguns pertences que foram encontrados ao lado de um corpo carbonizado no quintal da casa do ex, do marido dela, lá na região de Novo Planalto, eram realmente da Vanessa. Então, com essa confirmação, a polícia concluiu que esse corpo, que foi encontrado, inclusive, em sacos plásticos, que foi deixado no quintal desta fazenda, é o da Vanessa, que estava desaparecida. A Vanessa sumiu depois de uma briga com o marido e ela pediu socorro para os vizinhos. Depois disso, ela não foi mais vista. Vamos ouvir o que o delegado responsável pelo caso tem a dizer. O corpo de Vanessa Rodrigues da Silva foi encontrado carbonizado e colocado em dois sacos plásticos e escondido em uma grota que fica na propriedade do seu companheiro, que hoje é o principal, na verdade, o único suspeito pelo assassinato de Vanessa Rodrigues da Silva. A polícia agora continua o inquérito para finalizá-lo e o objetivo da polícia hoje é localizar e efetuar a prisão do suspeito. E para isso, nós já temos diversas diligências em andamento. Inclusive, Oluares, quando a polícia esteve na casa do marido da Vanessa, foi encontrado um revólver. Ele chegou a ser preso por porte ilegal de arma, pagou uma fiança e foi liberado. Agora a polícia quer entender como foi a dinâmica da morte da Vanessa, que estava desaparecida, como eu disse, há 16 dias. Inclusive, ele chegou a fazer teatro no início, né, Douglas? Dizendo que ia ajudar a procurar a mulher, aquela coisa toda, né? Mas agora está aí, né? Infelizmente, confirmada a morte da Vanessa, o marido é o principal suspeito, né? Até porque ele foi preso antes, gente. Muitas pessoas fizeram questionamento porque a prisão aconteceu por causa da arma, né, Douglas? Exatamente, Oluares, porque essa arma foi encontrada lá na casa desse marido da Vanessa. Então, a partir daí, a polícia pediu a prisão dele, até como uma forma de dar continuidade às investigações, mas ele foi solto depois que pagou fiança. Agora, uma coisa que chama a atenção, inclusive da irmã que esteve aí neste local que nós estamos mostrando, é que essa grota, Oluares, fica ali bem no quintal mesmo desta fazenda. E a pessoa que jogou o corpo da Vanessa ali não teve nenhum cuidado em esconder vestígios de que a Vanessa poderia estar morta. Morta, isso chamou bastante a atenção da família que quer agora, nesse momento, justiça.